A escolha que nós fazemos na nossa vida, ela pode ter consequências agradáveis ou desagradáveis, sabe? E está em nossas mãos fazer a escolha. E eu quero falar de algumas pessoas que movida pelo seu desejo pessoal, escolheu coisas erradas. Mas também quero falar de uma pessoa que depois de tanto fazer uma coisa errada, fazer coisas erradas, ela fez uma escolha certa e teve um resultado positivo, teve um resultado abençoador. Eu quero abrir a mensagem desta noite lendo com você o que está em Isaías 55, versículo 8 e 9. Que fala sobre os pensamentos de Deus ao nosso respeito. O versículo de número 8 de Isaías 55, ele começa tratando e falando dos pensamentos de Deus. Que os pensamentos de Deus são pensamentos mais altos, são pensamentos que estão acima dos nossos. E ele diz assim no versículo 8. Porque os meus pensamentos, Deus falando, não são os vossos pensamentos. Aqui Deus já começa nos orientando e falando assim, olha você tem a sua forma de pensar. E a grande maioria dos nossos pensamentos são pensamentos imediatistas, realizáveis a curto prazo. Deus é aquele que não pensa em tempo, porque Ele está acima do tempo. Eu posso estar aqui hoje pensando o que vou fazer amanhã. E Deus está falando assim, olha eu estou pensando, quem vai morar nesta casa que estou preparando. Ele está falando de eternidade. Então aqui Deus mostra para mim e para você que os pensamentos dEle, é acima dos nossos pensamentos. E Ele diz assim, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Eu posso fazer escolha e andar de um jeito, mas Deus escolhe e ande de outra maneira. Assim, eu quero dizer para você que os caminhos que eu posso escolher hoje, pode não ser os caminhos de Deus. Porque o meu caminho, a minha escolha, pode estar baseado em sentimentos e realizações pessoais. Deus ainda continua dizendo que é Ele que está falando isso. Tanto os pensamentos, quanto os caminhos, é Ele que está nos dizendo. Quando chega no versículo de número 9, de Isaías 55, diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. É por isso que nossos pensamentos têm que estar no céu. E tem coisas do céu que podem ser realizadas aqui na terra. Pastor, o que é que pode ser realizado aqui na terra, que já está no céu? Que está no céu. A oração do Pai Nosso diz assim, seja feito aqui na terra, como é feito no céu. E essa passagem, esse versículo nos orienta e nos ensina que, quando eu tenho um desejo, e esse meu desejo, ele é do tempo kairós, que é o tempo de Deus. O que está no céu, passa a acontecer na terra. Por isso que a oração do Pai Nosso diz isso, seja feito na terra, como é no céu. Porque encontro o meu desejo, a minha vontade, com a vontade de Deus. Você já viu aquele ditado? Encontrou a fome com a vontade de comer. Aí as coisas acontecem. E exatamente quando encontra o meu desejo com os desejos de Deus, aquilo que estaria só preparado para o céu, ele acontece na terra. E ele continua dizendo ainda, caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus não pensa e nem age com a lógica humana. Você já encontrou alguém, ou até mesmo você pensou assim, olha, eu acredito que Deus vai fazer desse jeito. A gente começa a tentar imaginar como é que Deus vai fazer. Aí vem Deus, em vez de trazer uma solução, e Ele diz assim, que na família, Ele diz que traria espadas, Ele traria brigas, Ele traria divisões. Para quê? Para que a família toda não fosse dependente mutuamente, mas que todos fossem independentes de Deus. Deus um dia viu um grupo de pessoas grande, de grande número de pessoas, dependendo de seus conhecimentos, de seus talentos, construindo uma torre chamada Babel. E ali Deus falou assim, não, eu não quero que vocês sejam dependentes um do outro para fazer a construção que vocês querem. Deus então veio ali e confundiu a língua. Um não conseguia entender o que o outro estava falando. E isso fez com que essas pessoas fossem viver num grupo que eles entendiam a língua dos outros. Eles passaram a depender de um grupo menor, e outro grupo menor. E nós dependíamos de uma grande família, e de repente casa, marido e mulher, ele começa a depender um do outro, mas os dois passam a ser dependentes de Deus. No casamento, quando você vai fazer uma cerimônia de casamento, em Gênesis 2.24, se não falha a memória, diz assim, deixará o homem pai e mãe, e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ele quer que os dois sejam uma pessoa somente independente de Deus. O que um faz, concorda no outro, e tem a bênção de Deus. Devemos nos encaixar num plano de Deus, e não ao contrário. Nós que temos que nos encaixar no plano de Deus. E muitas vezes, nós queremos fazer Deus, olha, eu quero que o Senhor age na minha vida, mas na minha vida o Senhor tem que agir deste jeito. Sabe o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos tentando fazer com que Deus venha fazer o que eu quero. Ele tem que encaixar na minha vida. Não, é o contrário. Eu que tenho que me encaixar no plano de Deus. Porque o plano de Deus é maior. Nós somos uma pecinha de um quebra-cabeça, da obra de Deus nessa terra. E não ao contrário. Não é Deus que trabalha para mim. Eu que sirvo Ele. E quando acontece ao contrário, quando eu busco a Deus para Ele me servir, as coisas podem até acontecer bem, mas o final disso é sofrimento. Oh Deus, o Senhor me dá força, que nós vamos construir a torre de Babel. Aí Deus fala assim, olha, eu quero que você faça a construção, mas não deste jeito. Eu quero que vocês tenham a sua vida alicerçada sobre o alicerce que eu te proporcionei. Deus então não age da minha forma e nem quer que o plano dEle encaixe em mim, mas que eu me encaixe no plano dEle. Eu não posso dizer o que Deus tem que fazer na minha vida. eu posso chegar para Deus e falar, Deus, olha, me abençoa, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, então na minha oração, eu dou os motivos para que Deus possa abençoar a minha vida. Agora, quando eu chego para Deus e falo, Deus, o Senhor tem que fazer isso na minha vida e agora. Nem nós como ser humano aceitamos isso, quando é dito pelo nosso filho. O nosso filho quando diz, aponta o dedo para a mãe e para o pai, fala assim, olha, vai ter que ser desse jeito. Talvez ele não tenha mais esse dedo para apontar de novo. Por quê? Porque nós não aceitamos isso. Por quê? Porque nós somos os pais. O pai tem que ter a superioridade, tem que ter os seus filhos obedecendo. Só que Deus é nosso pai, e aí nós nos colocamos na posição de filhos. E aí, quando o nosso filho, ele age com rebeldia, não agem de acordo com aquilo que o pai tem ensinado. Qual é a atitude de um pai? Correção, conserto, disciplina. A Bíblia fala de chinelo? Não, fala de varinha. Fala de vara. Irmãos, quem já apanhou de varinha, sabe como é ardido cada uma daquela. Alguém já apanhou de varinha aqui? Alguém tem coragem de dizer? Uma mão levantou, duas. Irmãos, ah lá, tem um monte de mão levantada. Não, nunca apanhou? Nós vamos orar por causa disso agora, viu irmão? Espírito de mentira, nós vamos repreender. Irmãos, apanhar de varinha, a Bíblia fala que tem que repreender o filho com vara. Por que o filho é repreendido com vara? Por que desobedece? Por que quer fazer do seu jeito? E aí, quando nós chegamos diante de Deus, Deus é o Pai Supremo, é um pai que não chega para o filho e fala assim, você fez arte? Eu lembro uma vez que eu cheguei da cidade, da minha, sabe, da escola, eu cabulei aula, e nós íamos para a escola a cavalo, lá na cidade de Primeira, Reginópolis, grande, megalópolis, como diz aí, né? Uma metrópole, se engatar a segunda no carro, passava, não dá nem para ver. E eu fugi da escola, porque eu arrumei uma encrenca lá, e parei na casa de uma pessoa, na beira da estrada, e fiquei lá até dar o horário da escola. Ai, foi tão bom, passei aquela manhã assim na casa, só que o meu pai, foi na cidade aquele dia, e passou e viu o meu veículo, expresso beiçudo, o cavalo, amarrado na porta da casa, daquele homem. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe, olhou para mim e falou assim, com muito carinho, neném. Eu já todo, achando que ninguém sabia, falei, oi mãe, vem aqui um pouquinho. Ela estava com uma cinta, mais ou menos da largura, que é essa que está aqui. Me segurou pelo braço, eu nunca vi uma mão de mãe, tão forte como a dela. Me grudou para o braço, eu rodava que nem um peão, e ela estava ali, que nem uma amazona em cima de mim, e eu pulava, ela só rebemca, e pá, falei, mas quem contou para essa mulher, quem é o Espírito Santo, que falou para ela? Aí eu fui perguntar para ela, depois que sarou as manchas, a gente vai até brincar com a situação, falou, mãe, pulei aquele dia, e ele falou, eu segurei firme, falei, quem foi o Espírito Santo, que falou, foi o seu pai, o Tonho, até aquele dia, até o último dia, o Tonho me meteu medo, irmãos, o filho, eu fui corrigido, porque eu estava fora, dos planos, dos ensinamentos, do meu pai, e nós, estamos nos planos, e nos ensinamentos de Deus, irmão, se a minha mãe, tinha pulso firme, para segurar, meu bracinho, e eu rodava, e ela estava ali, eu fico imaginando, Deus, nos segurando, a cinta, que a minha mãe usou, era uma, mais ou menos assim, de cinco centímetros, eu fico imaginando, a cinta, que Deus usa, só que Deus, não desce do céu, segura a gente, para o braço, e dá ali, umas cacetadas, não, Deus, nos permite, as coisas ruins, acontecer, para que a gente, olhe para trás, e fale assim, eu errei, eu preciso consertar, só que, até isso acontecer, muitas coisas, podem, cair sobre a gente, e, em Josué, capítulo, de número 6, versículo 18, a palavra de Deus, diz assim, falando de um homem, Acã, e Deus falou, para aquele povo, vocês vão entrar em Jericó, e vocês não vão pegar, nada de lá, a não ser, derivado de minérios, que eu determinei, e, um rapazinho, chamado Acã, líder de sua família, diz assim, tão somente, Deus falando para ele, tão somente, guardar-vos, das coisas condenadas, para que, tendo vós, tendo as, vós, condenado, não as tomeis, assim, torneis, maldito, arraial, de Israel, e, confundais, Deus estava falando, para o povo, de Josué, o povo, que estava sendo levado, do Egito, para a terra prometida, Canã, olha, vocês vão, entrar em Jericó, os muros vão cair, eu vou fazer com que eles caiam, e vocês, não peguem, nada de lá, porque se vocês, pegarem, o teu arraial, o acampamento, de vocês, vai ser, amaldiçoado, Acã, não, deu ouvido, a isso, quando chega, lá no, em Josué, 7, 22, aparece, a consequência, porque Acã, foi lá, e pegou, coisas que não devia, e a gente, conhece, a capa de Acã, ele pegou, o prata, ele pegou, o ouro, ele pegou, algumas coisas, que não devia ter pego de lá, e quando chega em Josué, 7, 22, então, nesse momento, Josué, ele, direcionado por Deus, porque eles foram, numa batalha, contra uma cidade, chamada Ai, era um povo pequeno, e quem foi espiar a cidade, falou assim, olha, não precisa mandar muita gente não, muitos soldados não, é uma cidade pequena, amém, amém, glória a Deus, aí em cima, louvado seja o nome do Senhor, e aí, era uma cidade pequena, e, essa cidade pequena, ia ser vencido fácil, só que, como a cante, ia feito isso, desobedecido, pega alguma coisa, que não precisa pegar, não precisava pegar, eles foram lutar, contra essa cidade pequena, esse povo fraco, e eles passaram a ser derrotados, e aí, eles fugiram, algumas pessoas morreram, e Deus, tocou no coração de Josué, Josué falou, o que está acontecendo? Deus falou, tem um pecado, no meio do seu povo, e por causa do pecado deste, todo o povo, está sofrendo consequência, Deus falou para mim assim, olha, se você é alguém da tua casa, e está em pecado, toda a tua casa perece, toda a tua casa, encontra dificuldade em vencer, em conquistar, isso Deus falou no meu coração, então Josué, versículo 22, enviou mensageiros, que foram correndo a tenda, porque aqui descobriram, que era Acã, e Josué levantou essas pessoas, e foi na tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo, tomaram pois, o versículo 23, tomaram pois, aquelas coisas, aquelas coisas, do meio da tenda, quer dizer, debaixo da cabana, debaixo da barraca, ali de Acã, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor, olha, preste atenção nisso que está acontecendo, Acã tinha o desejo, de ter aquela capa, babilônica, caríssima, ele sentiu aquele desejo, e pegou aquilo, e levou e colocou dentro da casa dele, dentro da tenda, dentro da barraca, e aquilo atrapalhou todo mundo, e quando, foi chamado, a vergonha, aquilo que Acã tinha feito, foi apresentado, diante de todo o povo, o versículo, 23, tomaram pois, aquelas coisas, no meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram, perante ao Senhor, diante do Senhor, versículo 24, então Josué, e todo Israel, com eles, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, e a sua tenda, e tudo o quanto tinham, e levaram ao vale de Acor, irmãos, reuniram, Acã, a sua família, e tudo, que era chamado, dele, você imagina a situação, a esposa, os filhos, talvez pequeno, que não sabia, aquilo que o próprio pai, tinha feito, eles automaticamente, passaram a ser culpado, responsável, receptador, daquilo que, Acã tinha feito, e eles foram levar, naquele vale, o versículo 25, é, é terrível, aquilo que foi feito, com esse povo, Acã fez uma escolha, errada, Ele poderia ter escolhido, fazer o que Deus queria, mas Ele resolveu, fazer a sua escolha, quando chega no versículo 25, disse Josué, porque nos conturbastes, o Senhor, hoje, te conturbará, e todo Israel, o apedrejou, olha só irmãos, você imagina, um bebezinho de colo, uma criancinha, sendo apedrejado, você já parou, para pensar, já parou, para pensar, que esse, Acã, com a sua família, estava caminhando ali, e ele sabia, da consequência, então, ele estava caminhando, aquele monte de gente, em volta, já com pedra na mão, e eles, não tendo como, voltar atrás, naquilo que tinha feito, eles estão, então, estava caminhando, para a morte, para ser apedrejados, a lei, mandava isso, irmãos, quantas vezes, cometemos, erros semelhantes, só que, em contrapartida, Deus, nos dar, uma outra chance, dá uma oportunidade, de nós, fazermos, uma escolha, nova, uma escolha, de novo, e eles, foram levados ali, foram apedrejados, e depois, de ser apedrejado, quem foi apedrejado? Os animais, tudo, que tinha vida, foi morto, apedrada, ah, não foi suficiente isso, o que fizeram mais? Depois disso, de ser apedrejados, foi queimado, irmãos, isso, por causa, da escolha errada, quer ver outras pessoas, que fizeram coisas erradas, também, escolhas erradas, Jonas, Deus escolheu, para ele, para Nínive, ele foi para onde? Para Jope, estava fugindo, e nós sabemos, a consequência, o prejuízo, que trouxe aquele barco, Judas, diante de uma igreja, que ele vivia, Jesus era o pastor, e todos os outros dozes, eram a igreja de Cristo, a primeira igreja, Judas foi ali, com o zoião, com o desejo, de realização própria, fez uma escolha errada, vendeu Jesus, por 30 moedas de pratas, escolhas erradas, Miriam, um dia, chegou diante de Moisés, e falou assim, você acha que Deus, fala só com você, Deus fala com a gente também, imediatamente, ficou leprosa, ficou sete dias, fora da cidade, porque ela estava querendo, fazer o desejo dela, quando o desejo, que tinha que prevalecer, era o desejo de Deus, era a vontade de Deus, para por aí, não, Moisés um dia, orientado por Deus, falou, Deus falou para ele assim, Moisés, o povo está reclamando de sede, eles querem água, e Moisés ouvindo, ali a reclamação, de 2 milhões, e 400 mil pessoas, a 3 milhões de pessoas, que estavam ali, ele era, o pastor, de toda esta igreja, de aproximadamente, 2 milhões e 400, a 3 milhões de pessoas, 10 vezes, a população de Bauru, aproximadamente, e o povo ali em cima dele, Moisés, 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 e ele como, aquela mãe, que dentro de casa, às vezes o filho, mãe, 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 o que é? Aí o filho, depois que vê a bravura da mãe, fala assim, o que você quer menino? Nada, aí, é morte, aí, não sei, se vai esticar o couro, se vai tirar, não sei, mas é isso, o povo estava ali, e Moisés estava por aqui, Deus falou para ele assim, olha, vai lá, e fala com a rocha, ele foi lá, e bateu na rocha, duas vezes, por causa dessa atitude, simples, de desobedecer, a vontade de Deus, de falar com a rocha, e bater nela duas vezes, ele não entrou na terra prometida, caminhando com o povo, evidentemente, que depois de mil e seiscentos anos depois, ele voltou na transfiguração, ali no monte, mas aquele propósito, ele só pôde olhar a terra, que eles iam entrar, e morreu depois de ver a terra, por causa disso, agora, nós vamos ver uma mulher, aqui agora, no livro de Marcos, capítulo 25, que, ela como eu e você, muitas vezes, fizemos escolhas, tentamos resolver as coisas, com a nossa força, e aí o prejuízo vem, a mulher do fluxo de sangue, ela fez uma escolha, antes da última escolha, essa mulher, no versículo 25, de Marcos 5, Marcos capítulo 5, versículo 25, diz assim, aconteceu que, certa mulher, não diz nem o nome dela, o nome não é importante, mas o testemunho é importante, o nosso nome, ou o nome de pessoas anônimas, na Bíblia, aquela pessoa, que forneceu, cinco pães e dois peixes, como que é o nome do rapaz, não, não aparece, como que é o nome, dessa mulher de fluxo de sangue, ela é conhecida assim, porquê? porque o que tem que aparecer, é o milagre, quem tem que aparecer, é Deus, e aconteceu, que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo, de uma hemorragia, ela tinha um problema, e era um problema crônico, e fluxo de sangue, quer dizer, que a mulher, estava se esvaindo, o sangue, no Velho Testamento, significava a vida, então ela estava perdendo, vida, ela estava morrendo, quando chega no versículo 26, e, ela padeceu, ela sofreu muito, na mão de vários médicos, sabe aquele negócio, procura médico, 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 vai no outro médico, vai no médico, dá remédio, não toma o remédio, não funciona o remédio, vai no outro médico, aí ele tira o remédio, dá outro remédio, tira o remédio, dá outro remédio, e fica nesse negócio, médico, médico, 12 anos, andando atrás de médico, e não resolvia, será que alguém, passou por algum processo, dentro, vou atrás de médico, médico, e o médico, ele dá remédio, para resolver o problema, aí você tem que tomar remédio, para resolver o problema, porque o remédio, que era para resolver o problema, trouxe o problema, acontece, e muito padecer, era na mão de vários médicos, tendo despedido, tudo o que possuía, irmãos, esta mulher, ela tinha uma certa riqueza, e para resolver o problema dela, ela gastou tudo, que ela tinha, e sofreu, na mão de médicos, Deus, está nos dizendo, que esta mulher, ela fez uma escolha, de resolver o seu problema, pura e simplesmente, por ela, e isso, a levou a falência, isso levou a ela, a perder aquilo, que ela tinha construído, perdeu o seu patrimônio, só que, sem contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, o que aconteceu com ela, não está aqui, ia a pior, ela piorava, ela gastava, ia atrás de médicos, tomava remédio, o que acontecia com ela, ela piorava, até que um dia, ela tomou uma decisão, na vida dela, ela não podia andar, no meio das pessoas, porque se alguém, pegasse ela, andando por ter, por ter o fluxo de sangue, ela seria, apedrejada, ela seria morta, mas agora, ela não tinha mais nada, para gastar, ela tinha que agora, investir, ela tinha que se colocar, como ali, arriscando, passando para o desafio, ela foi atrás, e o versículo 27, tendo ouvido, a fama de Jesus, ouvido falar, sobre Jesus, tendo ouvido falar, o que Jesus fazia, foi por trás, de Jesus, por entre a multidão, e tocou, na roupa de Jesus, eu não quero, entrar em detalhe, ao lugar, que ela tocou, que também tem, um significado isso, mas, o meu propósito, nessa noite, é um outro, ela entrou, pelo meio da multidão, e foi lá, e tocou, na veste de Jesus, porque ela acreditava, no versículo 28, porque dizia em seu, dizia, se eu apenas, lhe tocar as vestes, ela ficaria curada, ela tinha uma fé, grande, dentro dela, uma fé, que arriscou, ela ir, para trás de Jesus, escondido, da multidão, eu, eu fico imaginando, essa mulher, se ela fosse pega, ela seria apedrejada, eu vejo ela, se arriscando, desafiando, indo, sabe, buscando pelos seus meios, as suas forças, ela não poderia ser vista, eu vejo que ela andava, meia abaixada, ela andava ali, empurrando, porque, Jesus era pressionado, era apertado, e ela foi, em busca, da sua solução, o versículo 29, e logo se lhe, ela tocou Jesus, e logo lhe estancou, a hemorragia, e sentiu, no corpo, estar curada, do seu flagelo, ela tocou, e já teve um sentimento, diferente, você já veio ao culto, e não é aquele culto, que você vai no culto, mas é aquele culto, que você vem, e você sente, a presença de Deus, você sente, o tocar de Deus, você sai daquele culto, assim, hoje aconteceu, não é um culto comum, não é um culto, que eu vou marcando, na folhinha, para saber, quantos cultos, eu fui na igreja, não, é aquele culto, que eu fui, mas com, sabe, com tudo impedindo, tudo contrário, arriscando, correndo risco, e eu fui, e chegou naquele dia, por tanto sacrifício, foi aquele dia, que eu tive um, vou respirar, foi exatamente isso, que essa mulher sentiu, ela sentiu, algo novo, chegou nela, ela sentiu um refrigério, ela sentiu uma leveza, ela sentiu, o tocar de Deus, ela sentiu Deus, agindo na vida dela, não foi ela que tocou, mas, ao tocar Deus, agiu na vida dela, e ela sentiu, você já saiu de cultos, que você, ela sentiu, olha, hoje eu estou saindo mais leve, é um culto assim, que ela estava participando ali, ela foi, e Mateus 11, 28, se cumpriu, na vida dessa mulher, quando ela disse assim, vinde a mim, os que está descansado, oprimido, sobrecarregado, com dor de dente, com qualquer outra coisa, vinde a mim, e Jesus faz uma promessa, quando vai a ele, eu vos aliviarei, e essa palavra, se cumpriu nessa mulher, ela foi até Jesus, e quando ela tocou, ela foi limpa, ela sentiu um renovo, é essa a proposta de Deus, para mim e para você, não ir por ir, não ir porque eu estou acostumado, mas ir por causa do Senhor, é correr risco, por causa do Senhor, o versículo 30, Jesus reconhecendo, imediatamente, que deles, que deles sairia poder, saiu poder, Jesus sentiu, e essa atitude agora, é o que de repente, tem que acontecer com a gente, todos os dias, Jesus então se virou-se, virou-se no meio da multidão, eu fico imaginando, olha só, ele estava no meio de uma multidão, então essa mulher, estava no meio de uma pessoa, de um monte de gente, porquê que as outras pessoas, Jesus não sentiu, o poder, saindo dele, porquê as pessoas, talvez, estavam andando, por trás de Jesus, ou junto com Jesus, mas por outros motivos, não por um propósito, específico, é por isso, que quando eu vou ao culto, vou à igreja, eu tenho que vir com um propósito, eu tenho que vir com um motivo, a motivação, o que me traz ao culto, porquê que eu vou no culto, não é só ir, sabe, eu quero dizer para você, desculpa até da forma que eu vou falar, estar no culto, não me faz santo, como estar dentro de um banco, não me faz dono dele, como estar dentro de um hospital, não me faz uma pessoa curada, eu preciso, ser medicado, eu preciso permitir ser medicado, o versículo 31, o 30 ainda né, a parte final, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou as minhas vestes? Irmãos, os discípulos aqui, ficou estarrecido, se ele estava no meio, andando num monte de meio de gente, quem tinha tocado ele? Os discípulos falaram assim, Senhor, o que aconteceu? Aquela água que o Senhor tomou, fez mal, está todo mundo te tocando, todo mundo encostando, está batendo ombro com ombro, um empurra de cá, outro empurra de lá, mas Jesus falou, não é esse tipo de toque, não é um toque comum, não é um esbarrar, não é um trombar, é alguém que me tocou com fé, é alguém que me tocou, não com a mão, mas tocou com o seu sentimento, tocou com o seu desejo, tocou com a sua fé, hoje nós podemos tocar a roupa de Cristo, nós podemos tocar Cristo, quando nós colocamos a nossa fé, e estendemos a nossa mão, Deus recebe o nosso toque, porque em Isaías 59, 1 diz que a mão do Senhor, está estendida, se está estendida, então ele está buscando alguém, que toque em sua mão, e de repente nesta noite, você está falando assim, Senhor, eu preciso de um toque do Senhor, versículo 31, responderam os seus discípulos, vê que esta multidão te aperta, e diz, quem te tocou, Senhor, o Senhor está com piadinha, o Senhor está com brincadeira, é hora de fazer essas brincadeiras, no meio dessa multidão, todo mundo vindo aqui, mas Jesus estava falando sério, o versículo 32, e ele porém, olhava ao redor, para ver, quem fizera, quem fizera isso, quem tinha tocado, sabe, ele estava à procura, irmão, sabe o que eu aprendo aqui, Jesus sabia, quem tinha tocado nele, Jesus sabia, que é uma mulher, que tinha tocado ele, sabia, o que aquela mulher, precisava, sabia da cura, que tinha feito, sabia dos riscos, que aquela mulher, tinha passado, sabia de tudo, sobre a mulher, o que ela tinha gastado, que ela estava vivendo, 12 anos, fora da cidade, longe da sua casa, longe da sua família, porque era assim, que tinha que viver, Jesus sabia de tudo isso, é que ele precisava, de alguém, que desse testemunho, daquilo que Deus tinha feito, na vida dela, o Senhor não está procurando, consumidor, dos seus milagres, ele está procurando pessoas, que testemunhem, os milagres que ele fez, não é simplesmente consumir, mas é falar, Deus fez, é dar honra, é dar glória, é falar, o que ele fez, e como fez, o versículo 33, então a mulher, atemorizada, estava com medo, evidentemente, porque ela estava, com fluxo de sangue, e as pessoas conheciam ela, ela não era uma pessoa, sabe, nova, há 12 anos, que ela estava nessa situação, e de repente, ela estava sendo pega, no meio de uma multidão, então ela estava, atemorizada, ela estava com medo, e, e concia do que nela, se operava, ela sabia, do problema dela, e veio ela, sabendo tudo isso, e prostrou-se, se ajoelhou-se, diante dele, diante do Jesus, e declarou-lhe toda a verdade, sabe meu irmão, o que Deus espera de nós? Espera de nós, que nós venhamos confessar, diante de aquela multidão, Deus espera que nós, confessemos a Ele, diante das pessoas, o que Ele fez na nossa vida, irmãos, eu já ouvi de crente, eu não vou contar o meu testemunho, na igreja, para que as pessoas, não fiquem com o olho gordo, para que as pessoas, não fiquem com inveja, irmãos, se você tem esse sentimento, não foi Deus que te deu, quando Deus nos dá alguma coisa, só tem duas formas, de perdermos essa bênção, a primeira, é se eu abandonar a bênção, e segundo, se o próprio Deus retirar, mas se foi Ele que te deu, agindo Deus, não vai impedir, então meu irmão, você tem que contar o seu testemunho, falar das coisas, que Deus tem feito na tua vida, porque esta condição, vai te abrir portas, para que Deus possa assim, olha eu vou dar mais, para essa pessoa, porque ela está glorificando, o meu nome, ela está falando, do que eu fiz, a alegria dela, ela está feliz, sim, mas ela está dando glória a mim, Jesus dizendo, nós devemos contar, nós devemos falar, o versículo 34, diz, e Ele disse, filha, a tua fé te salvou, irmãos, prestem atenção, a fé dela, não curou ela, a fé, salvou ela, ela estava condenada, e esta fé dela, salvou ela, não foi simplesmente um milagre, mas foi uma salvação, o ápice, o maior milagre, que pode acontecer, na vida de uma pessoa, ela ser salva, o maior milagre, que pode acontecer, na vida de alguém, é morar no céu, que adianta, ter de tudo na terra, ganhar o mundo inteiro, e perder a sua própria vida, e ela lhes disse, filha, e eles lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, e fica livre, do teu mal, eu fico imaginando, essa mulher agora, depois dessa liberação, em público, ela voltando para a casa dela, voltando para os seus filhos, talvez, voltando para o marido, voltando para a casa dela, porque até então, ela estava morando, fora do Arraial, fora da cidade, a vida dela, estava um caos, por doze anos, e ali ela foi, e tocou, com a sua fé, e a vida dela, foi restaurada, ela declarou, com a sua boca, que era ela, ela confessou, o milagre, que tinha acontecido, e eu concluo aqui, que, a escolha, dela, infelizmente, foi a última escolha, ela escolheu, e a Jesus, conquistou, porque ela teve fé, para ir até lá, mas antes, de tudo acontecer, na vida dela, antes do milagre acontecer, ela fez uma escolha, de gastar o que tinha, ela fez uma escolha, de tentar buscar a solução, pelos seus próprios meios, tentou resolver o problema, com a sua força, e isso, fez com que, ela perdesse, o que ela tinha, perdesse o que ela tinha conquistado, sabe, declarar a verdade, foi outra coisa, que essa mulher fez, chegou diante de Jesus, e falou assim, olha, fui eu que toquei, sabe, a vida dela, que era uma vida, que vivia escondido, com medo, ela era uma pessoa, que, tinha medo, das pessoas, saberem o que ela, o que ela estava vivendo, porque as pessoas, podiam, deixar ela do lado, sai daqui, você é imunda, sai daqui, eu não quero ter relacionamento, com você, ela era uma pessoa assim, que tinha medo, dos vizinhos, saberem o que ela, estava vivendo, quem ela era mesmo, de fato, mas quando ela, chegou a Jesus, quando ela, chegou no Senhor, tudo isso, foi mudado, e é isso, que Deus, quer fazer, na nossa vida, hoje, mudar, talvez, você venha carregando, uma situação, há muitos e muitos anos, e de repente, como essa mulher, ninguém sabe, o que você está vivendo, e nesta noite, se Deus, me deu essa palavra, o resultado, que você vai ter, pela fé, é o mesmo resultado, que ela teve, talvez, aquilo que você busca, não é uma enfermidade, do fluxo de sangue, aquilo que ela, exatamente, que ela estava vivendo, mas talvez, é um problema, que vem aí, sabe, acompanhando você, por muitos anos, e nesta noite, Deus, quer por um fim, e que além, de dar a cura, Ele quer falar para você, assim, olha, você já está salva, que é o ápice, e eu quero pedir, para você, nesta noite, para que você, se achegue a Jesus, a palavra de Deus, nos garante, que onde estiver, dois ou três, Ele está presente, então, Ele está nesta noite aqui, Ele está neste lugar, e eu quero, orar por você, e eu quero pedir, E aí